Olá gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos conferir mais um vídeo de hoje de ofertas de colchão de solteiro na Casa de Bahia. Eu espero que goste, se gostar, deixa seu like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos ao vídeo. Eu vou começar, pessoal, por esse colchão de solteiro, fisical, super resistente, na colilás da Hortobon, estava custando R$ 549,90 e agora está custando R$ 479,87 ou até R$ 10,47,99. E essa, pessoal, é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos para os próximos produtos. E agora vamos para os próximos produtos. E agora vamos para os próximos videos. E agora vamos para os próximos videos. E agora vamos para os próximos videos. E se gostar de estar sempre acompanhando este tipo de vídeo, deixa seu like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. E agora vamos para os próximos videos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, pessoal, que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.